Item de número 5, processo número 485006711-2014, requerimento administrativo interposto pela Caldas Novas Transmissão S.A. com vista da ampliação do período de carência dos equipamentos relacionados no contrato de concessão número 3 de 2011. Relator, diretor José Jorosa. A resolução normativa 270-2007 estabelece as disposições relativas à qualidade do serviço por transmissão de energia elétrica associada à disponibilidade das instalações. Em novembro de 2010, foi publicado o edital nº 8, cujo lote C consta as características e requisito para a construção e operação e manutenção da subestação S.E. Columbá 345-138-KV, com dois transformadores de 75 MFA associada a essa subestação. Em junho de 2011, foi assinado o contrato de concessão nº 3 entre a Anel e a Caldas Novas Transmissora vencedora do lote C, não referido leilão. E a resolução normativa 454 de 2011, estabelece os critérios e condições para a entrada em operação comercial dos reforços e ampliações de instalações de transmissão a serem integrados ao Sistema Interligado Nacional. Em agosto de 2013, por meio de carta, a CNT solicitou à ONS a emissão do termo de liberação parcial das instalações associadas ao contrato de concessão nº 3 de 11. E, na referida carta, a transmissora declara que não havia pendências próprias para a entrada em operação comercial da S.E. Corumbá. Entretanto, declara que havia pendências impeditivas de terceiro em função da não conclusão pela CELG-D da linha de transmissão à distribuição 138 que se conectariam à S.E. Corumbá, bem como da não aprovação do projeto de medição para faturamento, assim como a sua implantação a cargo da CELG-D. Em setembro de 2013, por meio de carta, a ONS encaminhou a ANEL os termos de liberação de provisória referentes ao contrato nº 3 de 11. E, na referida carta, a ONS informa que foi observada a pendência impeditiva de terceiro no requisito referente à medição para faturamento para início de operação integrada ao SIN. Em outubro de 2014, a CNT encaminhou a ANEL a carta solicitando extensão de prazo de carência para instalações de transmissão da CNT. E, nessa carta, a transmissora solicita que o início da contagem do período de carência só ocorra a partir da data de energização das linhas de distribuição Corumbá-Serra de Caldas. Como anexo à CNT, encaminhou a carta do ONS, que responde ao questionamento da transmissora sobre o início do período de carência dos equipamentos relacionados ao contrato de concessão. E, por meio de nota técnica nº 33, a SRT, concluiu que é devida a correspondente receita pela disponibilização das instalações de acordo com o TLP emitido pelo ONS em 27 de 8 de 13, e que o período de carência para aplicação de PVI e PVRO deve ser seis meses a partir das datas de tomada de carga de cada um dos dois transformadores integrantes da concessão. ou seja, 21 e 27 de 12 de 13, conforme informado na carta nº 99 de 2014 do ONS. e, em 23 de março de 15, o processo foi a mim distribuído por SRT. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A resolução normativa nº 404 e o contrato de concessão nº 3 de 11 estabelece que a transmissora terá direito à receita a partir da entrada em operação comercial das instalações de transmissão, sendo que o início de operação comercial ocorre mediante emissão de TLP ou do Termo de Liberação Definitivo, TLD, em função das pendências impeditivas de terceiros e de acordo com a resolução 454, o INS emitiu TLP para a CNT considerando a data de 27 de 8 de 13. Assim, apesar da existência de pendências impeditivas de terceiro para a realização de testes nas instalações sob responsabilidade da CNT, as funções de transmissão da concessionária fizeram julgo ao recebimento de 100% da parcela da RAP a partir de agosto de 13, uma vez que não havia pendências próprias. E o artigo 17 da 270, de 2007, estabelece que não serão considerados para defesa de desconto de IPVI e a PVRO os desligamentos e as restrições operativas ocorreram em um período de seis meses a contar da data de entrada em operação comercial de uma nova função de transmissão. Assim, de acordo com a resolução, o período de carência deveria ser iniciado a partir de 27 de agosto de 13, porém, em função das instalações associadas ao contrato de concessão número 3, teria sido disponibilizado a ONS, estando a vazio, uma vez que existiam pendências impeditivas de terceiro, não conclusão pela SELG das linhas de distribuição de 138Q, secundectaram a SECOLUMBAR, bem como da não aprovação do projeto de medição de faturamento, assim como a sua implantação a cargo da SELG. Afigura-se razoável que o início do período de carência de seis meses ocorra a partir da data de tomada de cargo. E no ponto, ressalto que esse empreendimento é o mesmo da decisão tomada pela diretoria a partir da construção da S.R.T. em um caso similar, conforme o despacho número 4.512, de 14, e que, nesse caso, foi analisada a alteração do período de isenção de desconto de PVI e PVRO referente às instalações das linhas do Xingu, transmissoras linhas LMTE e MTE, com a implantação prevista nos contratos de concessão nº 8, 9 e 10 de 2008. Conforme mencionado a CNT, em virtude das linhas de distribuição da SELG em 138, KV, Corumbá e CRK não terem sido implementados. solicita a extensão do prazo de carência para as suas instalações de transmissão, e que o início da contagem do período de carência só ocorra a partir da data de energização da linha de distribuição Corumbá-Serra de Caldas, que, nesse caso, é mais gravoso do que naqueles outros, porque esse daqui sequer ele conseguiu tomar algum tipo de cargo. Conto dos autos que a SELG instalou provisoriamente uma linha de distribuição da subestação Corumbá e a Vila Corumbá, enquanto não fossem concluídas as linhas de distribuição de 138. Assim, conforme o cargo do INS, os transformadores sob responsabilidade deixaram de operar a vazio, respectivamente, em 21 e 27 do 12 de 13. Então, aí, sim, a figura se adapta a que eles realmente entraram em operação. E nas instalações onde ocorreu o fluxo de potência em função da construção, por parte da SELG é referida a linha de distribuição provisória das instalações, instalações essas que já foram disponibilizadas ao INS para uso com recebimento de 100% da receita. Compartilho no entendimento da SRT que é adequada a aplicação no período de carente seis meses a partir da tomada de carga pelos transformadores, ou seja, em 21 e 27 do 12 de 13, independente da SELG ter construído ou não as linhas de distribuição definitiva, e mesmo que não tenha sido atingida a capacidade nominal. Portanto, ainda que as instalações estivessem operando a vazio, deve ser mantido o recebimento da receita pela transmissora, desde a emissão do TLP, pela disponibilização de suas instalações ONS. Adicionalmente, por estar disponível a ONS e não mais desenergizadas, ou energizadas a vazio, a qualidade do serviço deve ser averiguada conforme dispõe a resolução normativa 270, devendo o tratamento ser o mesmo disposto no processo que instruiu aquele despacho 4.502. Em face do exposto e considerando o que consta o processo em tela, voto primeiro por estabelecer que o período de isenção dos equipamentos relacionados ao contrato de concessão nº 3, 2011, da Caldas Nova Transmissora, deve ser de seis meses a partir da data de início da operação comercial, conforme previsto no artigo 17 da resolução 270, de 2007. E por definir que o período de carença para aplicação da PVI e PVRO deve ser de seis meses a partir da data de tomada de carga a partir de cada um dos transformadores integrando a concessão, ou seja, 21 e 27 do 12 e 13. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu por estabelecer que o período de isenção dos equipamentos relacionados ao contrato de concessão nº 3, 2011, da Caldas Nova Transmissão, deve ser de seis meses a partir da data do início da operação comercial, conforme previsto na resolução 270, de 2007, e por determinar que o período de carência para aplicação da PVI e da PVRO deve ser de seis meses a partir da data da tomada de carga de cada um dos transformadores integrando a concessão, ou seja, dias 21 e 27 do 12 e 2013. Próximo item.